Em um livro que eu estava lendo, o evangelho, o resto do evangelho, ele usava uma figura muito legal do cordeiro na Páscoa, na primeira Páscoa, o povo no Egito, e aí o anjo da morte vai passar, e ele vai matar todos os primogênitos, todos, porque é tudo pecador. E aí, qual é a ordem? Você vai pegar um cordeiro, você vai sacrificar, você vai passar o sangue do cordeiro no umbral da porta. Então, isso diz respeito ao perdão dos pecados. A graça que está perdoando os pecados. Então, quando ele vê o sangue, é como se ele dissesse, aqui está pago, então eu não vou passar aqui, e ele vai indo. Ele fala, mas não termina aí. Ele diz, agora lá dentro, você vai comer o cordeiro. E quando você comer o cordeiro, ele te dá força para sair do Egito. Exatamente. E eles iam caminhar na força do alimento daquele cordeiro. E aí